E aí insanos, beleza? Hoje o Zuei da Insana vai finalmente mostrar razões pra você ter um Skyline GTR 34, o monstruosila do Japão. Número 1, o carro é um tesão. Você diria que, está olhando pra um carro ano 98? Sim eu disse 98. Enquanto a gente aqui no Brasil, tinha um melhor designer do Golbola. Eu sei, dá até vontade de chorar, 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 chorar. KKK, na moral, é um carro lindo. É muito tesão pra um carro só. Toda vez que eu escuto esse ronco, é tipo assim. Na moral, fala se não é um tesão essa porra. Isso quer dizer que sim KKK. Hum, é mesmo? Não. Número 2, reações diversas. Você pode torturar sua namorada ou seus amigos no estilo, ou pedir alguma coisa que ninguém quer te dar. Enquanto você mata a pessoa de susto a milhão KKK. Nessa hora, até Mateus chama por Deus. Esse daí, tá tão no cagaço, que dá até a bunda pra sair do carro. KKK. Esse daí já lançou aquela risada diabólica. Se eu fosse ele, já tava saindo do carro na hora... Isso sim é um carro. Número 3, aceleração brutal. Número 3, aceleração brutal. Número 3, aceleração brutal. Número 4, 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 aceleração brutal. Não foi dessa vez. GTR é GTR. Hora do show, porra! Não entendo como esse Skyline perde pra um GTR de 850 HP e ganha de um Bugatti de 1001 HP. Eita porra! Isso daí ganha fácil de muitos esportivos. Tá aí o Bugatti que não me deixa mentir. Esse GTR 34 passando dos 320 km por hora e os caras aqui se matando pra dar 220 km. Número 4. Drift no estilo. Como o carro é um mito, seria um crime não dar umas derrapadas insanas. Aí sim, cachorro. Quase que fode a porra do Skyline. Essa. Esgraça. E aí, curtiu? Então inscreva-se e seja um zoeiro insano da massa. E compartilha essa parada. Porque esse vídeo ficou top. Valeu galera e nóis. E aí, curtiu? Tchau. Tchau.